1 centavo, ano de fabricação 1975, comemorativa da FAO, Alimentos para o Mundo. Quanto é que esta moeda está custando no mercado numismático? Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção. Essa é uma pergunta muito frequente de inscritos e também aqueles não inscritos aqui no nosso canal a respeito desta moeda aqui de 1 centavo, comemorativa, e nós temos aqui o design no reverso, a cana-de-açúcar. Lembramos que a cana-de-açúcar está representada em 2 anos, nós temos também outro modelo sendo representado nas moedas, comemorativa da FAO. Este aqui é um modelo e representa em 4 datas. Teve início no ano de 1975 e terminou em 1978. Muito atento ao ano da sua moeda. Esta minha peça aqui em questão, ela é de 1975. O alinhamento padrão moeda, temos que girar ela de cima para baixo. Deixamos o design nesta posição, ponto de referência escrita centavo e açúcar. Giramos ela neste sentido. Rotação de cunho normal. Observe só o estado de conservação desta minha moeda. É uma peça soberba. Temos aqui o brilho intenso desta moeda. Temos pequenos micros arranhões. Lembramos que as moedas de aço inoxidável, que é o material desta minha peça, até mesmo dentro do sachê você vai identificar estes micros arranhões. Mas como vocês podem observar, temos aqui um estado de conservação excelente. Esta peça aqui é uma peça soberba. Quero aqui mandar um forte abraço para o amigo Osmar, por ter nos passado esta linda moeda. Uma peça muito bem conservada. E esta moeda aqui, ela tem valor no mercado numismático. Vamos conferir a cotação de valor de acordo com o catálogo moedas com erros e também as negociações no grupo de WhatsApp e Facebook. Aqui nós temos a ilustração da moeda, anverso e reverso. Esta peça aqui, ela tem um peso que é de 1,77 gramas, o diâmetro 17 milímetros, espessura de 1 milímetro. O bordo dela é um bordo liso. Aqui nós temos a quantidade de produção e os anos fabricados. 1975, 76, 77 e 78. Aqui eu estou apresentando 75, nós temos uma quantidade de produção de 50 milhões de unidades. Só que temos este asterisco aqui ao lado. Isso indica que a tiragem das moedas da FAO de 75 está incluída a mesma data da de um centavo padrão, que é um centavo com a infis da república. E aqui nós temos os outros anos. Outros anos, a quantidade de produção é bastante reduzida. E por esse motivo, os valores para estes outros anos é mais significativos do que a 75. Aqui eu vou mostrar todos os anos. A 75 em questão, o valor sugerido para a MBC é R$ 2,00. Soberba R$ 3,00. Uma flor de cunho R$ 6,00. Observe as outras datas e os valores são bem diferenciados. Como podemos identificar? Uma peça histórica comemorativa, mas que infelizmente o valor sugestivo de catálogo para esta data de 1975 é muito baixo. Muitas das pessoas encontram essas moedas e há uma expectativa muito grande dessas moedas ser muito valiosa. Fica a critério de cada um, mas o critério que demanda a procura e a demanda do mercado são os colecionadores que querem ter essa peça na sua coleção. O valor sugestivo de catálogo serve apenas como uma base. Nesse estado de conservação de Soberba, como essa minha moeda se encontra, os valores negociados ficam na faixa de R$ 5,00 a R$ 10,00. Uma flor de cunho entre R$ 10,00 a R$ 30,00. MBC na faixa de R$ 2,00 a R$ 5,00. Esses são os valores negociados para esse do ano de 1975. Nas outras datas temos valores mais diferenciados. É bom você ficar atento porque nesta data também tem erro de fabricação. Você possa estar sendo um contemplado e encontrar ela com defeito. Caso você venha encontrar ela no reverso horizontal ou reverso invertido, seja tanto à direita quanto à esquerda, tem interesse de estar comprando. Caso você queira negociar, deixe aí no seu comentário. A comum já tenho. Então, não pretendo ter a comum do ano de 1975, apenas com defeito. Tem outro tipo de defeito. Cunho marcado também é um defeito muito reconhecido. Também você pode estar encontrando ela com uma batida descentralizada, que é um erro muito popular como moeda boné. Caso você encontre essas peças e queira negociar, deixe aí no seu comentário. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê aquele joinha. Compartilha com seus amigos em suas redes sociais. Inscreva no nosso canal. Tive o sininho para que quando um novo vídeo for lançado, chegue aí você em primeira mão. Fique com Deus. Um forte abraço e até a próxima.